Olha, Cascavel eu me lembro tão bem, porque eu saí para aquele warm-up, aquele shakedown com o carro, e a gente tinha acabado de fazer uma troca de chassi. Era um momento em que a gente estava aprendendo, em 2013 eu passei muito tempo ouvindo o Maurício falar isso não funciona, mas eu quero conhecer, na hora que eu conhecer tudo, tira a barra, coloca a barra, faz um setup, eu falei, eu vou conseguir ser melhor para você, então me deixe aprender. Então em 2013 teve muita coisa, mas ele falou assim, quer testar um outro chassi que a gente tem na oficina? E quando a gente testou aquele chassi em Cascavel, eu saí para o warm-up e eu falei assim, esse carro é muito bom, é assim, é estável, eu estou apaixonado por isso. E aquele fim de semana só faltou um pouco de experiência, porque eu comecei a ver que o pneu estava meio que para furar e não tinha muito o que fazer, talvez parar uma volta antes, mas infelizmente aquele pneu se foi, porque o carro era imbatível e era para ter provavelmente levado a primeira vitória lá. Mas faltou experiência com certas situações, mas a pole foi ao concurso. Tchau. Tchau.